Vamos dar agora aquela passada pelas ocorrências da região no nosso Giro de Notícias. Morreu no hospital o jovem que foi vítima de um acidente de trânsito na terça em Orleans. Leonardo Bajo Menegasso, de 20 anos, estava em uma motocicleta na SC-68 quando colidiu em um caminhão. Ele sofreu queimaduras de terceiro grau em 90% do corpo e foi encaminhado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Um homem de 52 anos ficou ferido depois de caído de um telhado no município de Sangão. Ele caiu de uma altura de 3 metros, teve afundamento de crânio e suspeita de fratura na cervical. Ele foi conduzido para o hospital Nossa Senhora da Conceição, em Tubarão. Nessa terça-feira, o Corpo de Bombeiros de Tubarão realizou uma captura de abelhas na Avenida Marcolino Martins Cabral, na região central da cidade. Os insetos se alojaram em uma moto que estava estacionada na rua. Os bombeiros realizaram a captura e depois soltaram os animais em um local seguro.